Oi, gente! Tudo bem? Acabei de chegar do mercado, eu vi lá vendendo sushi, comida japonesa, né? Eu já vi várias pessoas provando e dizendo que não é gostoso, que tem gosto de passado. Eu falei, vou comprar pra ver se realmente não é bom. E aí eu comprei essa bandeja aqui de R$17,00, que é tipo um hot roll, né? E essa daqui, que é a bandeja de R$33,00, que é a fria. Eu vou começar pela quente, porque senão ela vai esfriar, né? O tamanho do negócio é gigante, gente. Eu não sei se isso é um hot roll exatamente, não, porque não tá dando pra identificar direito. Não posso enrolar muito, não. O cheiro tá bom. Olha, parece que tá com farinha panko aqui, não sei. Acho que não é hot roll isso, peraí. Deixa eu botar no shoyu. Tem muita enrolação. Gente, o pior que é gostoso é esse. Eu vou até ler aqui. O que que tem nele? Porque eu não consegui identificar, não. É gostoso. Eu não senti esse sabor em nenhum restaurante. Tiro pra vocês. Tem arroz e salmão, farinha de trigo, gengibre, farinha panko, queijo alquete. Eu não sei o que é isso. Alga, cebolinha. Deve ser desse queijo. Nossa, muito gostoso. Só que é bem grande, né? Geralmente as coisas desse mercado são gostosas mesmo. O povo tava comprando lá pra comer. Porque lá tem mesinhas e tudo mais. Olha aqui, agora dá pra mostrar melhor, porque eu tava ansiosa pra comer. Olha, tem aqui a alga, né? Que eu acho que tá com a farinha panko. Aqui dentro tem o arroz. Aqui tem o queijo. E aqui o peixe. Nossa, gente. Eu adorei. Tem um salgadinho. Com certeza é do queijo. Só não tá crocante, né, gente? Impossível ficar crocante sendo que tava lá. Tava lá exposto. Devia estar desde cedo, não sei. Agora esses daqui talvez não sejam tão gostosos, não sei. Tem validade daqui? Validade é 11 do 6, ou seja, hoje mesmo. Nossa, achei muito bom aquele ali. Prova. O quê? Quando eu falo que é bom, ela vem rapidinho, né? Aí quando ela já acha estranho, ela demora. Minha mãe vai provar agora, gente. Chega mais pra cá. Deixa eu experimentar, né? O que é isso, gente? Comendo pela metade? É bom que mostra como é que é no meio. Porque o negócio é grande. Hum, tem salmão aqui. É gostoso. Gostoso mesmo. Nunca comi assim em nenhum restaurante. Nunca comi nada parecido. Estou chocada. Gente, assassinando a etiqueta do restaurante japonês. Claro, o negócio é grande. Não tem que comer. Agora eu vou provar da bandeja dos crus. Começando pelo sashimi. Esse sashimi não tá com uma cor muito viva, né? Tá com aquela cara de apagadinho. Mas eu não vou julgar. Vamos ver. Tá gostoso, gente. Vamos agora pra esse daqui. Gente, é muito grande essa peça. Eu acho que poderia ser até menor, sabia? Esse é o quê? É o uramaki? Eu não sei. Até hoje eu não sei o nome das peças, gente. Tem que ficar olhando no Google quando eu vou comer. Eu achei que tá com muito printese. Então ele tá tomando conta do sabor do negócio. Eles botaram demais. Eu não consigo nem identificar o sabor do salmão, nem do arroz, nem nada. Porque tem muito printese. O negócio já é grande. Agora olha o tamanho disso daqui. Eles colocaram um tamanho bem grande de salmão, né? Nas peças. Por isso que o pessoal pega e vai comer lá. Porque não é ruim. É gostoso. Claro que a água já não tá aquela coisa sequinha, né? Esse eu já achei mais gostoso do que o anterior, porque é muito printese. Capaz você gostar desse que você gosta de printese? Eu gosto do arroz. O arroz tá gostoso, não tá com gosto muito forte. Eu tô surpresa. Achei que eu fosse detestar. Agora esse daqui, ó. Que eu também não... É nigiri esse. Não sei, gente. Me perdoa. Esse daqui, geralmente, é o que tem um gosto ruim quando a gente vai comendo de lugares, né? É o mais difícil de engolir. Se ele tiver ruim, a gente passa vergonha. Gente, o pior... Fome de boca cheia. O pior é que tá gostoso. Agora só tá tudo gelado, né? Eu gosto de comer em temperatura ambiente. Não gosto muito de comida japonesa gelada, não. Tem gente que gosta. O arroz tá no ponto da comida japonesa. Não tá nem duro demais, nem mole demais. Eu não sou fã desse daqui, não. Vou dar só uma mordidinha pra deixar pra marildinha. Ali, tá desmontando esse daqui, ó. Ó, esse daqui foi meio que uma enganação. A gente olha e pensa que é aquele Jojo. É Jojo que fala que não tem arroz dentro, mas embaixo tem arroz. Geralmente, Jojo não tem arroz, né? É só o salmão com cream cheese. Esse daqui tem arroz, o salmão, cream cheese e mais... Deve ser tipo um... É tartar, que eles chamam de salmão em cima. Tá desmontando o negócio tudo. Aff. Vou ter que comer em partes. Comer metade dele em partes, gente. Tá gostoso. Esse é o mais gostoso, eu achei. Eu tô muito surpresa. Eu tô passada, chocada. Vou virar agora pra minha mãe. Pera aí. Agora, nenhum pra mim bateu esse daqui. Eu gostei desse Jojo, eu gostei do sashimi. Os outros dois eu achei muito grande, com muito arroz. Os outros dois não, outros três. Estão gostosos, mas se fossem menores, seriam mais fáceis de comer. Agora, esse daqui tá muito bom. Eu comprei no hortifruti, tá? Que eu fui no mercado, mostrei nos stories, todo mundo mostrou. Tá diferente, né? Mas verde? É. Meu Deus. Eu tô surpresa, achei que vale a pena, sabia? Qual a média? Gostosa. A média de restaurante, isso daqui? Vou olhar aqui no iFood, pra gente poder comparar se o do mercado tá mais barato. Mas eu achei gostoso. Agora, as peças estão grandes, eu faria duas em cada uma. Ela é MasterChef, gente. Vou ver uns combos aqui, pra gente olhar o preço. É, é um pouco mais barato só. É uns 5 reais mais barato do que o do restaurante japonês. Agora, o que que leva uma pessoa a ir comer no mercado? Será que as pessoas vão lá pra comer? Vão, né? Porque serve até sopa lá. Vende sopa. Não vende? Vende sopa. Vende sanduíche. Cada sanduíche gostoso. Eu nunca comi, não. É um mercado um pouco diferente dos que tem daqui. Ele tem umas coisas mais diferentes. É um hortifruti. É, não é um hortifruti. O nome do mercado é hortifruti. Mas é muito bom. Bom, gente, eu gostei, como eu falei pra vocês, mas não sei se dos outros mercados é assim também. Porque como eu falei pra vocês, a comida de lá, ela é diferenciada, né? Pode ser que em outros mercados não seja tão gostoso também. No início do vídeo eu falei que tinha assistido várias pessoas provando e elas falaram que tava passado, que tava ruim. Então, não sei, mas eu compraria de novo, pra matar a vontade. Nós fomos para experimentar também as coisas que estão dentro do mercado. Eu fui quente. Não, gente, minha mãe foi lá, né? Falou, vamos. Aí eu falei, vou. Vou sem meu aparelho nos dentes, que é pra quê? Pra provar as coisas lá, né? Porque toda vez eles servem alguma coisa na estação gourmet. Mas serve mesmo. Que é pra mostrar os produtos, que lá tem muito produto diferente, assim. E aí, pra mostrar, pra incentivar a pessoa a comprar, eles fazem as receitas com os produtos. Falei, vou sem aparelho, que é meu momento. Cheguei lá, não tinha. E eu comprei paletas pra gravar provando, tá? Então, aguardem. Deem bastante like, tá? Porque o pessoal tá abandonando o YouTube. Eu tô aqui firme e forte. E essas coisinhas de comidinhas não são baratinhas. E eu espero voltar lá pra comprar mais coisas pra gravar comendo. É isso, gente. Um beijo. Compartilhem o meu vídeo, deem bastante like, comentem bastante, compartilhem. Se inscrevam aqui no canal, já repeti. Pra me dar bastante engajamento, pra eu poder ter dinheiro pra comprar lá no Norte Cruz e essas coisas diferentes. É baratinho. Beijo. Tchau. Tchau.